Então vem A cama faz rank rank, o tapa plefe, te plefe Bluetooth conectado, tocando Felipe Red Vou conectar na tiuca, ela me chama de tiuco Vou botando muito mais quando eu escuto esse barulho Pega a visão, é o Vitor Moraes barulhando tudo Tucu, 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 tucu Novecentas foguetadas em menos de dez minutos Tucu, 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 tucu Novecentas foguetadas em menos de dez minutos Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, vou botando Muito mais quando eu escuto esse barulho Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, vou botando Muito mais quando eu escuto esse barulho Tucu, 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 tucu Novecentas foguetadas em menos de dez minutos Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud A cama faz rank rank, o tapa é fitpref Bluetooth conectado, tocando o Felipe Head Vou conectar na Tiuca, ela me chama de Tiuco Vou botando muito mais quando eu escuto esse barulho Tuku, 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 tuku Novecentas foguetadas em menos de dez minutos Tuku, 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 tuku Novecentas foguetadas em menos de dez minutos Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, botando, botando Vou botando muito mais quando eu escuto esse barulho Vou botando, vou botando, vou botando, vou botando, vou botando Muito mais quando eu escuto esse barulho Tuku, 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 tuku Novecentas foguetadas em menos de dez minutos Tuku, 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 tuku 900 foguetadas em menos de 10 minutos É tucu-tuu-tuu-tuu-tuu Então vem É tucu-tuu-tuu-tuu-tuu-tuu-tuu 900 foguetadas em menos de 10 minutos Tucu-tuu-tuu Tucu-tuu-tuu-tuu